Olá amigos e amigos, seguidores do Nordestino Paulistano Venha conosco participar dessa ideia, curta, compartilhe os vídeos que esse site publica na internet porque é muito bom a gente compartilhar a cultura Então seja também um seguidor do Nordestino Paulistano Dê palavra de esperança, dê palavra de incentivo, dê palavra edificante, dê palavra e dê motivo de fazer uma pessoa conquistar um objetivo Dê uma palavra gentil, dê palavra de carinho, dê palavra de amizade dê uma palavra ao sozinho para ajudar outro ser sair de um mau caminho Dê palavra construtiva, dê uma palavra eficaz Dê uma palavra de ânimo, dê palavra perspicaz Quando tudo só for guerra, seja a palavra da paz